oi Jonas vai no stealth mano que estão que doido o negócio é sair rushando mesmo velho tu vai morrer desse jeito em que morrer o que doido aqui é próprio reparem repare só e aí Tô travando aqui, o que que tá acontecendo? Ei, 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 aqui, seu idiota Sou eu falando com você, sou eu falando com você Olha pra frente, olha pra frente Quem tá aí? Alguma pegadinha comigo, Jonas, Jonas é você que tá fazendo alguma coisa Você entrou aqui como hacker, foi, Jonas? É isso? Não, sou eu mesmo, seu sistema operacional interagindo com você Sistema operacional? Como você entrou no meu computador, no meu sistema de computador? Eu estou há anos no seu sistema Mas o computador é meu? Você não tem controle de tudo? Estava me sentindo só Eu vou reiniciar esse computador agora Vamos, faça um teste Ah, é? Você vai ver agora Agora vamos dominar o mundo E aí 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 E aí